Fala meus caros amigos, mais um carro de seguidor para seguidor, desta vez um campeão de vendas, Toyota Corolla, esse aqui é a versão XEI, fabricado 19, modelo 19, do meu caro Lucivaldo, seguidor de longa data, diz ele que é seguidor de longa data, acompanha há bastante tempo o meu serviço, trouxe o carro aqui na minha garagem para que eu pudesse avaliar e anunciar, oferecer esse carro para um de vocês, meus caros seguidores, e ó, o carro do Lucivaldo é aquele carro padrão, viu, o carro está realmente muito bom, o carro impecável, ele é o único dono, comprou o carro zero quilômetro lá em 2019, fez todas as revisões em concessionária, hoje o carro está com 57 mil quilômetros, funilaria e pintura, nada, nenhum detalhe, nada para fazer e nada que tenha sido feito, ele nunca precisou fazer nada, o carro está com pintura todinha original na carroceria, teve retoques apenas no para-choque, para-choque ele disse que já precisou repintar e nem foi a peça inteira, foi aqueles retoques pontuais por raladinhas, aquelas coisas do dia a dia, as rodas do Corolão aqui do Lucivaldo também estão muito boas, tá, aqueles raladinhos mínimos também, às vezes tem uma aqui ó, pegadinha, uma outra que tem né, os quatro pneus são os originais, os quatro datados de 2019, ainda em bom estado, pneus que rodaram 57 mil quilômetros, ou seja, está mais para o fim do que para o começo, mas vocês estão vendo aí, visualmente ainda estão bons, não é coisa para se preocupar no curto prazo, e é isso que eu posso adiantar do Corola do Lucivaldo, que está com o preço e o contato na descrição do vídeo, bom, vamos lá conhecer os detalhes do Corola do Lucivaldo. E vamos lá meus caros amigos, Corolão do Lucivaldo, eita, carrão bonito hein? O que vocês acham do Corolão? Preferem essa carroceria ou a atual? Igual a do meu vizinho aqui, esse aqui é bonitão né? Bom, faróis de neblina, as rodas são de 17 polegadas, pneus medidas 215, 50, 17, freios a disco nas quatro rodas, freios ainda em bom estado, tanto disco como pastilha, o carro está com isso filme em todos os vidros, inclusive o para-brisa, e aí já fica o recado né? É bem provável que na vistoria de transferência peçam para tirar. Bom, foi instalado o sensor de estacionamento, tem câmera de ré, que é a original do carro, o engate vai junto, você gosta de engate? Eu não gosto, eu tiraria, mas o Lucivaldo gosta e tem um monte de gente que gosta, aí se você é dos meus, é só tirar. Ah, certo meu caro amigo, ó, carro comprado aí na Cautabiano, tem esse detalhezinho na porta, e aí, vale a pena fazer uma porta por causa disso? Acho que não né, ainda mais se o carro é prata. Vamos lá para o porta-malas, bem espaçoso, porta-malas de carro familiar, de acessório tem essa bandeja que o Lucivaldo colocou à parte, e também esse bag personalizado aí, Toyota, que ele comprou mas nunca usou, está preso aqui por velcro, mas nunca usou, até por isso que ele fica meio capenga. Esse aqui é o triângulo, o estepe está aqui embaixo, que tem medidas provisórias né, aro 16, o triângulo vai aqui, depois eu prendo ele direito, mostrar agora a parte interna, revestimento em couro, nesta versão XEI, Corolla é um carro muito bem acabado né meus caros amigos, função um toque para as quatro janelas, travas elétricas, retrovisores elétricos com o rebatimento dos retrovisores, aqui o botão do controle de estabilidade, banco do motorista com regulagem de altura, impecável, você fala que esse carro tem 57 mil quilômetros? Não fala né, e está cheirosinho, está limpinho, o carro muito bem cuidado, airbag tem os laterais, tem os airbags de cortina, e também aqui, para o joelho do motorista, aqui o painel do Corollão, que tem partida por botão, a mídia tem TV, e foi desbloqueada, para utilizar com o carro em movimento, mesmo que estiver aqui em drive, baixei o freio de mão, e a TV continua ali rolando, aqui a câmera de ré, que tem as faixinhas que acompanham, o movimento do rolante, a direção tem assistência elétrica, transmissão é do tipo CVT, com simulação aqui de sete marchas, pela alavanca, ou pelos pedal shifts, ar-condicionado digital, dual zone, que acende as luzinhas aqui em azul, quando está com o farol aceso, controla a temperatura, vamos desligar, desligar aqui também, o reloginho, que o pessoal reclama, não sei porquê, é só um relógio, revestimento em couro, em perfeitas condições, o volante tem regulagem de altura, e de profundidade, controles do áudio, do computador de bordo, do controlador de velocidade, ali os 57 mil quilômetros, tem sensor crepuscular, aqui o retrovisor fotocrômico, mas não tem sensor de chuva, espelho de cortesia, tem iluminação, tanto aqui para o motorista, como para o passageiro, iluminação individual, porta óculos, e uma outra aqui, central, opa, por um momento, achei que estivesse queimado, alças do teto, são quatro, inclusive, para o motorista, e vamos lá, que eu vou mostrar agora, o banco traseiro, aqui meus caros amigos, corolão, carro espaçoso, mesmo acabamento da porta dianteira, tem aqui atrás, o banco tem, ancoragem isofix, cintos de três pontos, e apoio de cabeça, para todos os ocupantes, tomada, 12 volts, aqui embaixo, e olha o espaço para a perna, mas, o banco está para a posição do Lucivaldo, para mim, viria um pouquinho para trás, mas ainda assim, é um carro, bem espaçoso, descansa braço, com porta copos, e os bancos são bipartidos, e aqui, o motorzão do Corolla, do Lucivaldo, meus caros amigos, motor 2.0, com duplo comando, quatro válvulas por cilindro, utiliza corrente de comando, tem variação de fase, tanto na admissão, como no escape, que é o, o Dual VVT-I, transmissão CVT, a bateria ainda é a original do carro, a Eliar Toyota, é a que saiu de fábrica com o carro, lá em 2019, detalhe aqui, do líquido de arrefecimento, com aditivo, galera, nada para fazer aqui, no curto prazo, na verdade, precisa fazer, a próxima revisão, porque a última, foi feita, com, 47 mil quilômetros, está aqui o manual, vou deixar a foto, dos carimbos, a última foi feita com 47, agora está com 57, então, recomendável, que faça, mais uma, substituição do óleo, essa de 47, foi em março, não tem, nenhum ano, né, de março, para, setembro, né, estamos em setembro, seis meses, ele rodou 10 mil, nesses últimos, seis meses, e para finalizar, meu caro amigo, agradecer, você que chegou, até o final desse vídeo, não esquece, de deixar o seu like, e se inscrever no canal, caso não seja inscrito, mais uma vez, na descrição do vídeo, tem o contato, e o preço, para você fechar negócio, corre, que corola, você sabe, né, vai rápido, espero que tenha gostado do vídeo, meu caro amigo, um grande abraço, e até a próxima.